Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes E eu tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pelo junto e assunto Tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pelo junto e assunto Tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já é Cansei de ver todo mundo feliz Diz-me no Z Meu parceiro na dança de ex Fluxo da Música Galera aí da Mega Status Beijo Arrocha milho Fluxo do Raçóis Ontem Saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes E eu tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pelo junto e assunto Tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga Toda sensação que escolhi É claro Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pelo junto e assunto Tá feliz, beijado e lindo E a gente só briga, 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 briga Pra mim já tem Cansei de ver todo mundo feliz Me nos é Oh, musicão, velho Isso daqui é do jeito que a gente gosta Que a gente gosta Repertório mais gostoso do Brasil Chega uma hora que o coração Não aguenta, perde a luta Entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Jogar no lixo as palavras que Falou com raiva Falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Doigo a um caranguejo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais Eu igual um caranguejo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Joga, joga, joga Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Joga, 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 joga Joga, joga, joga Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Na mesma cama helper没有 Se o raio não cai no mesmo lugar e Paula ajuda Se o raio não cai no mesmo lugar Não cai no mesmo lugar Se o raio não cai no mesmo lugar Se o raio não cai no mesmo lugar E o raio não cai no mesmo lugar Sucesso, malu batida Acácio se diz Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não ouvir ninguém Que não que a nossa ideia Que eu me dediquei Por nós dois, não tem E aí, gente? Eu e você, contra o mundo Eu e preto tudo Se eu tiver você E olha que a gente se encontrou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Chamando a boca do mundo Quando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Chamando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu e você, contra o mundo Eu e preto tudo Se eu tiver você E aí, a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Chamando a boca do mundo E aí, a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Chamando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu te amo até o fim do tempo Não seiurda a boca do much Não sei o fim do tempo Saímos pra passear De mostrar para o morar Na verdade eu desejo Só sei Que é, que é, que é, que é Tiago Cris Um amor só de nós dois Pedindo que está suje Sem saber, sem saber Que a tempestade Chegava depois Vou lembrar, vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonito se encontrar Você no meu pensamento Vai brilhar No meu sonho de amor Toma conta de mim Me informa em teus braços Me ajude a viver Eu te juro Já me fiz esquecer Segura baixinho aí Segura baixinho Pra você Que não arrumou uma namorada hoje Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer Eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro Todo dia Saudade Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja Babe Shopping RR Casa de Cade Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer Eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer Sem querer me lembro Todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço A loja aprovações de abertão Escuta aí Olha hoje que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tudo Esse mundo fez seu tempo O nosso chegou A ameaça no dedo Prende é o nosso amor Felicidade é tudo O que a gente quer Pode votar comigo Porque ainda em mim é Bora, 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 bora As estrelas Vieram a mão pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo É melhor calibrar Não, o mascote Que vai te calibrar No Brasil Olha hoje que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Mas sempre a gente Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tudo E a mulher Seja o que o nosso chegou Felicidade é tudo Que a gente quer Pode votar comigo Porque daí vem E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí, gente Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A casa é sua, pode entrar Não há bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez pensar Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez pensar Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Toda a galera aí do Corvêia Baiana Eu vejo Hoje eu penso em você Quem é o Divulgações Nem como éramos tão próximos Como é que eu vou me achar Por você Talvez se eu não tivesse ainda Estou vivos aqui E aí, São Paulo Eu voltaria e apagaria Já me vi no saque Não funcionou porque foi eu que não quis 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 E se me deu, não se encontrou Talvez já Se não gostou, tá Não gostou, tá Claro que foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu ia te pedir O J, sempre garoto Eu gostaria e apagaria Já me temos aqui Não funcionou por quem foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei Não funcionou por quem foi eu Não funcionou por quem foi eu Não se gostou da nossa visão A gente se perde não se Talvez agora Seremos tão tarde Tão tarde E agora, seu almoço não tá, tão tarde É Tiago, amigo, eu te amo tanto, São Paulo H-C-U-C-D-E-S Cinco da manhã, um dia amanhecer Na festa ainda até acabar o foco No litro de dreja, já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô morando na área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baguejada, mas com a mente dela Tô na baguejada Tô na baguejada, só pra lá de ver Tô na baguejada, só pra lá de ver Chorei, 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 chorei Saltar essa memória na vela Mais cinco da manhã, um dia amanhecendo Tô por natural pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na calibrada, mas pensando nela Ô mascote, pra sofrer Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Quanto com a nossa busca lembrei Chorei, chorei Joga, 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 joga Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Soltada, minha morena, chorei Quatroотивorações, TH3 estruturas Tô fazendo a louco Vem mais sucesso Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil Eu pensei e não vi, as ruas são claras Me enxugou, me acusou de trair você Você brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a bicha caiu, fico e fez bombagem Eu nunca te traí, tudo isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz com você, não vou fazer Comigo ver a bagunça que você deixou Não liga mais, não vem atrás Vida, aceita que a fila andou Se eu te amara, vi o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando venço certo e florei, o seu perdão tá desculpada Vai com Deus, não bato o mágoa Mas adeus, é que eu me esquece Foi o que eu fiz com você, não bato o mágoa Se eu te amara, vi o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando venço certo e florei o seu perdão Eu pensei e não vi Ações são claras Me julgou, me acusou de trair você Se brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou, nunca mais me ver Só que a bicha caiu, fico e fez compagem Eu nunca te traí, tudo isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando você sumiu E o que eu não fiz com você, não vou fazer Comigo ver a bagunça que você me sou Não liga mais, não vem atrás Vida, aceita que a fila andou Se eu te amara, vi o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando venço certo e florei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não bato o mágoa, mas adeus É que eu me esquece, foi o que eu fiz Tô lua boa, eu tô feliz Se eu te amara, vi o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando venço certo e florei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não bato o mágoa, mas adeus Foi que eu me esquece, foi o que eu fiz Tô lua boa, eu tô feliz É sensacional, o jeito que ela mais comigo Eu tô na zona do imperio Tô linchando minha boca com a mão na minha nuca Joga! 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 Joga Meu papo tentou na chora E ela me quer Meu bem Gostou se eu trompar Vou bem jogado de lá Oh, canto Meu bicho é sensacional O cheiro que ela faz com mim Fora do meu retorno E eu deixando minha boca com a boca Joga, 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 joga Não para não, meu bem Para, Bascatinho A calibrada tá vindo, hein Vai, 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 vai Meu bem Gostou se eu trompar Meu bem Vem, joga Vem, joga Vem, vem Beijar pra se agarrar Ajudiando de mim Os sinais do nosso tempo Eu tô perdido em casa Mas cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder Em seu coração E seu coração te avisei Parada na minha cara Aqui não senti nada Eu tô sem saber o que fazer 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 E tu quer me perder O que seu coração E aí, gente E aí, gente Fala na minha cara Aqui não senti nada Que cala que eu senti com os olhos no meio Confesso que não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor Que cala na minha cara que não sente nada Que cala na minha cara que eu senti com os olhos no meio Confesso que não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor Que cala na minha cara que eu senti com os olhos no meio Passar a noite no... Sabe o que me aconteceu... Porque nenhum dos dois é vir pra sempre Mas eu gosto assim... Ela na minha cara que eu senti com os olhos no meio Mas eu gosto assim... Ela na minha cara que eu senti com os olhos no meio E eu... Ah, eu não tenho amor... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Ah, do que aconteceu... A gente é um pouquinho... O reino dos dois é nem pra sempre Mas eu gosto assim Ela me ama, mas eu gosto Quem se pega, sem se apega A gente usa a cama Eu disse, se é mal Na 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 O gato, ó! Que é um divulgações? Saímos pra passear De mostrar pra lá Na vontade de desejo Só sei Que é, que é, que é, que é Se há aqui Espera a minha mãe O amor só de nós dois Pedimos da sua vida Sem saber Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor Para sempre Vou lembrar Nosso amor Nosso amor Você no meu pensamento Vai brilhar No meu sonho de amor Toma conta de mim Me folga em teus braços Me ajude a viver Me ajude a viver Eu te juro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou lembrar Eu te amo 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí